Olá, boa noite a todas e todos. Olá, olá, gente. Olha ela aí, já. Gente, eu estou esperando a Petra Costa. Petra, eu já vi que você está aqui, mas não consegui te encaixar. Tem um solicitar aí, é só você apertar no solicitar. Petra Costa. Petra está entrando aqui, gente. Petra, nossa cineasta. Oi. E aí, querida? Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Obrigada, é uma honra estar aqui com você. É uma honra toda minha. E antes de qualquer coisa, parabéns pelo prêmio de ontem. Obrigada. E hoje tivemos a boa notícia que alguns integrantes do Democracia e Vertigem entraram na academia, Thiago Pavan e Mariana Oliva, que são os produtores do filme. Olha, que coisa boa. Outros cineastas brasileiros também foram convidados, como Vance Carelli e Cristina Maral. Então, um ótimo dia para o cinema nacional. Um ótimo dia para o cinema brasileiro, cinema nacional, nesse momento de pandemia cultural também. Hoje, o novo secretário de cultura do governo Bolsonaro, que eu prefiro nem adjetivar, ele estava marcado de ir na Câmara dos Deputados. Porque é normal, porque a pessoa que assume ou o ministério, ou uma secretaria que tem peso de ministério, vai à Câmara para ser sabatinado. E ele não foi. Ele simplesmente deixou os deputados esperando e não foi, não justificou e disse que não poderia, enfim. Mas é uma vergonha que a gente está vivendo culturalmente nesse país. Petra, você foi indicada ao Oscar do Democracia e Vertigem. Ontem recebeu um prêmio importantíssimo, que é o Platino 2020, que é um prêmio internacional. O Democracia e Vertigem foi um grande debate pelo Brasil. E você começa a fazer, eu acompanhei de perto, você começa a fazer numa circunstância e isso vai mudando. E você fica um tempo razoavelmente grande filmando um dilema danado do que você fazia com aquilo, tudo que você tinha na mão. Você, em algum momento, quando você começou a filmar, você imaginou que você fosse chegar onde você chegou? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, depois você pergunte o que você quiser para mim. Sim e não. Porque quando eu filmei, o primeiro dia de filmagem, que eu fui com a Karen Gronitz, que é minha assistente de direção, para as ruas de Copacamana filmar a manifestação a favor do impeachment, Eu vi ali o ovo da serpente, eu vi a semente do fascismo. Nos carros elétricos, com policiais militares, falando contra comunistas, contra esquerdistas, contra petistas. Tinha um menino de vermelho, que eu mostro no filme, né? Que estava até com uma placa que falava menos Dilma, mais drogas. Esse menino foi atacado pela manifestação inteira. E o cara, de cima do carro da polícia, do carro de som, incitava a violência, incitava para as pessoas avançarem em cima dele. Ele teve que ser escoltado para fora da manifestação. E como mostra no filme, ele é escoltado com as pessoas aplaudindo, falando que ele era um petista que estava indo para a prisão. Esse ódio era um ódio fascista. Não tinha outro nome. E naquele momento eu queria falar com todos os meios de comunicação, vocês não entendem onde vocês estão levando a gente. Porque eles, no Guia da Folha, o Guia da Semana da Folha dizia, Programação de domingo, ir na manifestação. Estavam todos incentivando, de uma forma estranha, a ida da população a esse tipo de manifestação. E eram manifestações contra a política, porque elas amalgamavam um monte de ideias sem clareza. E ali, eu conversava com as pessoas, quando eu perguntava qual a maior liderança política no Brasil hoje, eles respondiam ou Bolsonaro ou Moro. Então, essa serpente foi sendo criada ali e alimentada pelos meios de comunicação. E, para mim, estava claro que não ia dar num lugar saudável, num lugar democrático, porque eram manifestações contra a democracia. Muitas pessoas pedindo a volta da ditadura militar e isso... Já naquele período. Já naquele período. Já naquele período. E aí, as matérias sobre, sempre diziam que isso era algo menor, era algo insignificante. Não era. Não era. A gente viu a serpente crescendo e olhou para o lado, fingiu que não estava lá. É verdade que aquela manifestação não era necessariamente uma manifestação bolsonarista ainda. Desse período que você está falando. Mas o bolsonarismo se alimenta daqui e depois você não destine criador e criatura. Exatamente. É verdade. É verdade. Esse período que você está falando não eram manifestações bolsonaristas. Mas passaram a ser com muita facilidade depois. Por isso que eu falo assim. Essas manifestações eram manifestações antipetistas. Ante-esquerda. Enfim. Antipetista por causa do governo. Sim. Mas tinham ali coisas que iam além de uma oposição ao governo. Sim. Tinham coisas, tinham sinais muito claros, eu concordo muito com você, tinham sinais muito claros de que eram coisas contrárias à democracia. Porque se não ser contrário ao governo, está valendo. Claro. Claro. Mas passa a democracia. Tinham coisas que iam além da crítica ao governo. E Bolsonaro surge exatamente por esse além. O Bolsonaro surge pelo além do Antipetista. Ele não era a única figura antipetista que disputa 2018. Tinham outros com muito mais propriedade do que ele. Que eram antipetistas há muito mais tempo. Antipetistas com programa. Antipetistas com divergências dentro do campo democrático. O Bolsonaro cresce muito. Não é pela sua qualidade. Mas ele cresce muito pela sua imagem. Da ideia de que era alguém que não era da política. O que é falso. Mas tinha a ver com esse além das manifestações originais lá atrás. Isso é que acho que é importante. A gente vê em muitos veículos de comunicação. Que tinham interesse no desgaste do governo do PT. E foram muitos. Independente dos erros que o governo do PT teve, cometeu. Não foram poucos. Essa é a verdade. Ninguém está aqui para dizer que não teve erro e problemas no governo da Dilma. Tivemos. E muitos. E vários deles nós pontuamos na época, inclusive. Mas o fato é que se aproveitaram disso e não deram conta desse além. O endereço desse além da crítica é de onde vem o Bolsonaro. O Bolsonaro vem de um subterrâneo. Eu costumo falar, Tentra, que a origem disso, anterior a esse momento, é lá em 2013. Que era um governo já estúpido. Em 2013 é uma hecatombe na política. Desde a ditadura, de repente, é um movimento de massa. Primeira vez que tem movimento de massa em tempos de internet. Então, as convocações de 2013 não eram convocações por sindicatos, por associações. Não eram convocações de lugares onde se construía politicamente. Eram convocações de massa pelo Facebook. Isso muda tudo. De repente, tem uma massa desorganizada na rua, que até então não tinha como existir. As massas eram só massas co-organizadas. De um lado ou de outro, mas eram massas organizadas. E, de repente, há uma crise de representatividade que a esquerda não sabe dialogar. A esquerda tem muita dificuldade de dialogar ali. Vladimir Safatle fez uma ótima leitura de 2013. Ele falou que daqui vai surgir o extremo direito e o extremo esquerdo. É verdade. É verdade. Eu lembro dessa reflexão do Safatle. Porque tinha um modelo que estava ruim ali. E a esquerda fazia parte. O governo fazia parte daquele modelo que estava ruim também. E a direita crítica a essa esquerda foi ruim junto. A única coisa que acontece depois de 2013, que, de alguma maneira, tem uma dialoga com o sentimento que tinha em 2013 foi a Lava Jato, que foi utilizada politicamente. E aí vira uma bomba de destruição em massa. O problema é que a Lava Jato estava destruindo, inclusive, quem lançou. É aquela bomba que você joga perto de você e você morre junto com quem você queria matar. Mata todo mundo. E aí quem sobrevive? Quem estava no subterrâneo é Bolsonaro. Bolsonaro sobrevive com a Lava Jato porque ele estava no subterrâneo. Ele estava no esgoto da política ali. E aí, quando de repente morre tudo, morre o PSDB, morre o PT, morre todo mundo. Não sobrou ninguém. Quem é que vem? Esse além que surge depois questionando a democracia, dizendo da intolerância. A linguagem da intolerância, a linguagem da violência, faz brotar o submundo da política, que nega a política. E aí é o governo Bolsonaro, essa tragédia. E aí você vai escolher democracia em vertígio, que é genial, porque você vem de uma família que lutou contra a ditadura. Aliás, o seu filme é sempre um filme que dialoga com a sua história. Dialoga com a história do país. É lindo isso. Eu sou um fã incondicional, você sabe disso. E a luta contra a ditadura é atualíssima. Ela é uma luta que está colocada, não porque o Bolsonaro defende a tortura, não porque o Bolsonaro defende a ditadura, mas porque o governo Bolsonaro é um governo de cultura, o exercício do governo Bolsonaro é um governo de cultura da democracia. E isso é que é a liberdade. É isso que a gente precisa entender. Sim, e é isso que eu acho que em 2016 foi ignorado. E até em 2013 já tinham. Ali em 2013 começam as primeiras pessoas que começam a chamar pela volta da ditadura militar. E o Brasil, como tem um artigo da Piauí desse mês que diz isso, precisa rever essa questão da liberdade de expressão em relação à apologia à violência do Estado, ao terrorismo do Estado. Acho que na Alemanha você não pode... É um crime você fazer apologia ao nazismo. Aqui não é crime fazer apologia à ditadura militar. Enquanto isso não mudar, a gente vai estar vivendo esse eterno retorno, eu acho. Tem que ser crime. Olha, tem uma fã sua invadindo aqui. Saudades. Participa aqui. Vou fazer gelo no quadril, que eu estou com uma dor. Daqui a pouco eu volto. Mas fala, isso é bom. Pois é, no centro de Berlim você tem um museu do local. Tem isso também, não é? A Alemanha dialoga com a sua história. E Berlim é muito impressionante. No miolo de Berlim você tem um museu do holocausto. Aqui a gente não tem um museu da escravidão. Aqui você não tem um museu da ditadura. Aqui você tem questionamento sobre professores de história. Fala complicação de história. Que falam sobre a ditadura. Você tem perseguição a professores. E isso aumentou muito no governo Bolsonaro. Então, a dimensão de como a gente olha para essa história. A dimensão da crise da educação. Aliás, por essa passagem, o ministro da educação acabou de ser demitido sem tomar posse. É genial. O governo Bolsonaro realmente... Você viu? Eu vi. Eu vi. Surrealista essa história. Esse ministro, essa história toda. Muito surrealista. É. Não. É. Enfim, é inacreditável. É uma coisa meio colombiana. Gabriel Garcia Marques e a defesa de bolato. Porque como é que você tem um ministro que é demitido sem tomar posse? Porque não deu tempo. E eu já tinha visto o governo fazer fake news. Mas eu nunca tinha visto um ministro ser fake news. Ele é fake news. Ele não fala. Ele é fake news. Ele incorporou o fake news. Mas eu acho que ele não foi demitido pelas sucessivas e compulsivas mentiras. Ah, não? Não. Tem uma história grave de 3 bilhões do FNDE, que ele estava lá antes, que para comprar computadores. E uma escola, em menos, com 250 alunos, comprou 30 mil notebooks. E das empresas concorrentes, duas eram da mesma família. Então, tem coisa aí grave que eu acho que é por isso e não pelo seu currículo que ele é demitido antes de ser admitido. É sensacional. Uma coisa que eu queria muito entender com você, que, enfim, acho que ninguém chamou tanta atenção do Brasil para as milícias quanto você, para o poder das milícias, para a perversidade das milícias. Primeiro, o que é a milícia e quando ela se forma? Depois tem outra pergunta em relação a isso. Vamos trocando. Vamos trocando. Vamos fazer essa conversa. Eu investiguei as milícias. Eu fui deputado estadual no Rio, porque tem muita gente que lá do Rio que assiste a gente aqui, em 2008. As milícias começam a existir. Enquanto milícias, a partir do ano 2000, ali, final é 98, 99, 2000. Que aí você já consegue enxergar o funcionamento delas. Tem muita gente que faz confusão. Tem gente que eu gosto, inclusive, que confunde milícia com grupo de extermínio. Que é um negócio bem mais antigo no Rio de Janeiro. Mas não é a mesma coisa. E é muito importante. Quando eu presidi a cidade das milícias, eu tive um cuidado muito grande de definir. Assim, o que é que a gente está... Porque no Rio de Janeiro não falta crime, né? Basta ver onde os últimos governadores todos foram parar. É um negócio muito impressionante, o Rio. Eu sempre digo que os nossos governos compensam a natureza que tem aqui, né? Então, a milícia, assim, ela precisava ser definida. O que ele está chamando de milícia? Porque o Rio tem grupo de extermínio. O que é isso? Todo mundo lembra da chacina da Candelária, as... Mão Branca. Tem uma história muito contada de grupos de extermínio nos Cavalos Corredores, Vigário Geral. Você tem uma série de histórias de grupos de extermínio no Rio de Janeiro. Com grandes chacinas. E relações de poder também, né? Principalmente na Baixada Fluminense. Mas são assassinos contratados por comerciantes para fazer determinado serviço. Esse é grupo de extermínio. A milícia é uma natureza extinta. A milícia, ela acontece em áreas periféricas da cidade. Depois se expande. Mas são áreas periféricas, principalmente, originalmente, zona oeste. Depois se expande para a zona norte, mas, de início, zona oeste. Áreas onde o Estado, evidentemente, é muito mais frágil nas suas políticas públicas, inclusive a política de segurança. Áreas com uma presença muito maior de violência. Então, um grupo de agentes públicos. Então, são policiais, bandeiros, aviso policiais, militares, que moram nessas regiões, que atuam nessas regiões, que é um lugar com muito pouca visibilidade de imprensa, de poder público. E essas pessoas começam a ter relações políticas nessas regiões. E elas começam a ter negócios. E aí chega um momento que esse grupo de agentes da segurança pública fala o seguinte, olha, eu não quero mais trabalhar para o fulano de tal, eu quero ter o meu negócio. Então, ele entende que ele pode dominar uma venda de gás aqui, dominar a internet aqui. E eles começam com cobrança de segurança. Numa determinada do bairro, eles falam o seguinte, falam, olha, se você me pagar uma grana, eu não tenho mais assalto aqui. Eu vigio mais essa área aqui. E ele começa a ficar dono daquele lugar. E aí muda completamente da milícia para o grupo de extermínio. Porque o grupo de extermínio são comerciantes que pagam os caras para matar. A milícia domina tudo. A milícia domina os comerciantes. Os comerciantes não pagam para a milícia o que eles pedem que a milícia faça. Não, os comerciantes pagam para a milícia, porque se não pagar, a milícia toma o comércio. Então, a milícia é o inverso do grupo de extermínio. A relação de poder é completamente diferente. A milícia é um domínio amplo de território, por agentes públicos na área de segurança, com amplo domínio das atividades econômicas. Eles dominam transporte alternativo, eles dominam venda de gás, eles dominam compra e venda de imóvel, eles dominam agiotagem, eles dominam segurança, taxa de segurança. Isso é, Petra, uma fortuna por mês. Quando eu investi nas milícias em 2008, em 2008, só com transporte alternativo, controle das vans, em uma milícia, o faturamento deles era de 6 milhões mês. Só com uma atividade, 6 milhões mês. Isso está no relatório, isso é com as milícias. Então, eu estou falando com um volume de dinheiro muito alto. Só que, como são agentes públicos, são agentes do Estado, eles não dominam esses lugares, eles vão para o enfrentamento do Estado. Eles não têm um armamento ostensivo. Não, eles são o poder público ali. Eles falam em ordem. Eles não se veem como bandidos. Eles falam que aqui não tem mais bandido, porque agora somos nós. E aí tem distorção, tem morte. Se alguém assalta, eles matam. Matam em praça pública. No início, as milícias eram tiros de fuzil do rosto em praça pública. É meio tiradentes, né? É meio... Para mostrar a que veio. E dar um recado de segurança. Quando eu fui investigar as milícias no início, foi muito curioso, porque várias pessoas não milicianas diziam, não, mas não é melhor que o milício do que o seu tráfico. Havia uma comparação. Eu falei, mas por que você está comparando? São dois grupos criminosos. Os dois têm que ser enfrentados. Não, mas a milícia não é menos mal? Eu ouvi isso de comandantes de batalhão, de professores. Eu ouvi de vereadores, deputados, que não tinham envolvimento. A ideia é de que a milícia trazia ordem. Muito no início. E muito rapidamente, a milícia começou a fazer acordos. Muito rapidamente, a milícia transformou esse domínio econômico, esse domínio militar, em domínio político. Eles começaram a controlar as eleições. E aí, talvez, eles tenham cometido um grande erro. Eles se candidataram. Os próprios milicianos. E aí, eles viraram vereadores, várias vezes em 2004, e deputados em 2006, para os milicênios. Então, eles foram candidatos, e eles, os donos de milícia, viraram parlamentares. E, é claro, eles faziam... Tem um vídeo sensacional, está na internet, que era, na época, os milicianos de Campo Grande, um era deputado comigo, o outro era vereador. Eram dois irmãos, os dois policiais civis. Eles inauguram uma obra da SEDAI, em Campo Grande. O Cabral e o Pezão vão na inauguração. E quem comanda a inauguração é a milícia. Com o governador, o novo alante. É genial. É, uma coisa na Indonésia, sim. Era oficial. Um era deputado, o outro era vereador. E todo mundo sabia que eles eram os donos da milícia. Então, assim, e o governador andou falando aqui. E ele cantava, e ele passava a palavra, agora fala, governador. Então, assim, isso era o Rio de Janeiro, 2008. E aí, a gente faz a CPI, começa a mostrar como eles ganhavam dinheiro, que vínculo eles tinham, como é que funcionavam. A gente pede o indiciamento de mais 220 donos de milícia, deputado, vereador, todos vão ser presos. E aí, começa a mudar essa história toda. Mas a milícia vem dali. O Bolsonaro, o Queiroz, sempre morou em área de milícia, sempre serviu em área de milícia, sempre fez campanha da família Bolsonaro em área de milícia. Esse é o Queiroz. Isso quer dizer que o Bolsonaro é dono de milícia? Não. Não. O Bolsonaro não é dono de milícia. Agora, o Queiroz tinha ampla relação com a milícia? Sim. Ele morava, inclusive, em uma área de milícia. Tem um áudio dele agora, de uma máxima, com a mulher dele, onde ele diz que ele tinha controle sobre os meninos de Rio das Pedras, que é a primeira milícia que existe, onde ele ficou escondido numa época. Então, o Adriano, que é o chefe do Instituto do Crime, que, aliás, hoje teve presença importante, do Rio de Janeiro, do Instituto do Crime, o Adriano tinha negócio com milícia, era matador, era PM, e serviu com o Queiroz. Serviram juntos. Então, essas coisas do Rio de Janeiro, é importante o Brasil compreender, é importante o Brasil entender. O Bolsonaro vem dessa, o Bolsonaro vem dessa relação entre crime, polícia e política. Quais são as outras relações entre o Bolsonaro e a milícia? Ele defende, em 2008, quando eu fiz a CPI das milícias e a gente defendeu o relatório da CPI, o Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Ele diz isso no plenário da Câmara. Como é que se legaliza a milícia é uma coisa que eu nunca consegui entender. Mas, ele diz isso. O deputado que está querendo criminalizar a milícia é melhor legalizar. Nem toda a milícia é ruim. Isso o Jair Bolsonaro diz. Nem toda a milícia é ruim. Então, assim, essa é uma relação, vamos dizer, ideológica. Mas, as relações do Bolsonaro com a milícia, com a máfia, elas são além do ideológico. O Queiroz é uma peça importante. O Queiroz tinha relações com a milícia. E o Queiroz conhece o Bolsonaro na década de 80. Leva o Bolsonaro a conhecer o Adriano. O Flávio Bolsonaro faz uma homenagem ao Adriano. Uma medalha tiradente. Em 2005, o Jair Bolsonaro diz que essa homenagem foi ele que mandou dar ao Adriano. O Jair diz que é um pedido dele para homenagear o Adriano. Essa homenagem é entregue dentro da cadeia para Adriano pela presa do município nessa época. E o que tem em 2007, o Queiroz vai trabalhar no gabinete do Flávio. O Queiroz vai trabalhar no gabinete do Flávio depois da homenagem ao Adriano. Ou seja, o Queiroz já tinha feito a relação entre a família Bolsonaro e o Adriano antes de trabalhar lá. E ele vai trabalhar lá muito junto justamente. E aí ele vai cortando o gabinete do Flávio que é onde tem a denúncia da rachadinha. Ele está preso hoje, por exemplo. E é uma investigação muito séria. Ele bota a família inteira dele e a família do Adriano para ser laranja do Flávio. A família do Queiroz também foi ser laranja do Jair. Uma das filhas funcionava fantasma do Jair Bolsonaro na época que era o deputado. Isso que 10 anos foi ou não. Isso é um entendo. E qual a relação desses personagens Queiroz, Adriano com o assassinato de Marielle? Não tem relação. Isso, segundo a própria polícia civil, é muito leviano dizer que tenha. Agora, o assassinato da Marielle vem de alguma relação com a milícia? Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Eu acho que as denúncias que tem sobre o Lessa está preso. O Rony Lessa é um matador também policial. Ele e o Elcio Queiroz, porque são dois queiram, só para me confundir. Tem o Fabrício Queiroz, que é esse amigo do Jair, trabalhou com o Flávio da Rachadinha. Tem o Elcio Queiroz que está preso pelo tecido, o assassino da Marielle junto com o Lessa, estão presos já há mais de um ano. E são duas pessoas distintas. É bom a gente separar isso. O Rony Lessa é um matador que trabalhou para contravenção, trabalhou para máquina caça-níquel como segurança, como matador. Ele perde uma perna com um atentado relacionado a esses grupos. E é uma pessoa muito violenta. Muito violenta. E tudo indica que ele tenha sido contratado por alguém. E eu não tenho a menor... As provas da participação do Rony Lessa são muito fortes, são muito robustas. Artifício que ele não tenha participado do assassino da Marielle. Ele não foi julgado ainda. Mas acho que é muito provável que tenha relação com milícia. Agora, qual milícia? Porque, isso, claro, quem vai dizer para a gente é a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. Mas daí a dizer que tem a ver com o grupo Bolsonaro, eu, eu nunca disse isso. E não... Eu quero saber quem matou. Eu quero saber quem mandou matar. Eu não quero saber se foi A, B... Eu não posso escolher quem mandou matar a Marielle. Eu quero saber quem foi. Eu acho que as coisas ao Bolsonaro são críticas pelo que ele faz, pelo que ele é. Então, eu sou muito cuidadoso nisso. Muita gente se precipita falando coisas, relacionando prisões, a Morsa Marielle ao Bolsonaro. Eu não falho a isso. Eu acho que isso é... Isso é perigoso e não é... Não é bom para investigação. agora que tem relação com a Marielle. Você tem. Que Bolsonaro defendeu legalização de milícia, se relacionou com gente ligada à milícia, isso é fato. Daí você pode dizer que ele tem relação com a morte da Marielle? Não. Não. Agora, que ele desrespeita a memória da Marielle sistematicamente, isso é fato. Isso é fato. É muito grave o que ele faz. É muito grave o que ele faz. Ele ficar sistematicamente fazendo um pouco da memória de uma vereadora brutalmente assassinada é muito grave. E eu quero dizer assim, eu convivi com o Flávio Bolsonaro durante 12 anos. 12 anos na Assembleia Legislativa. Quando houve o episódio da facada no Bolsonaro, que foi muito grave, eu liguei para o Flávio Bolsonaro. Eu liguei. Eu fui solidário com o Flávio. Liguei para ele, lamentei, mandei mensagem. Falei, olha, é inaceitável, repudio, e eu sempre repudiei a violência sofrida pelo Jair Bolsonaro. Coisa que ele nunca teve a grandeza de fazer em relação à Marielle. Mas isso é a chance que o mundo dá de você se colocar como grande ou pequeno. E assim é que é a vida. E, Freixo, para você, qual o maior erro que a esquerda está cometendo nesse momento? E talvez nos últimos anos? Não foram poucos, não é, Pedro? Não foram poucos. Eu acho que a gente cometeu um erro muito grande em 2018 de não acreditar na vitória do Bolsonaro. Nenhum de nós acreditou, nem o Bolsonaro acreditou, mas ele podia cometer esse erro, nós não. Aliás, eu acho que uma parte grande dos crimes que hoje os seus filhos são investigados é porque nunca imaginaram que o pai pudesse ser um dia presidente da República. Até porque, se alguém conhece o pai, são eles. Não, papai nunca vai ser presidente da República, foi o pai que a gente tem. Só que virou presidente da República. E aí, uma quantidade gigantesca de cagada que a família fez, não tem como esconder. E é isso que está aparecendo aí. Quer dizer, esse acidente histórico que a gente está vivendo. A esquerda errou, errou muito em 2018, quando não teve uma capacidade de uma unidade que evitasse isso. Errou antes, mas aí eu acho que é muito para trás. E agora, nesse momento, eu acho que a gente não pode errar de novo. O Bolsonaro, ele é um governo desastroso. Eu acho que o Bolsonaro não tem uma ameaça de golpe. O seu governo é um golpe. O funcionamento do seu governo é um golpe. É um golpe na cultura, é um golpe na educação, é um golpe na saúde, é um golpe na democracia. A continuidade do Bolsonaro é um golpe em curso, é um golpe permanente. Não é assim, ah, não, não é igual o Eduardo Bolsonaro falou, é uma questão de tempo para ter uma ruptura. Não, já está dentro. Já está dentro. Já é um golpe nesse momento. Está acontecendo. E não é uma loucura imaginar que o Bolsonaro tem chance de reeleição. Se diante de tudo que ele fez, tem 30% que ainda não o abandonaram, é um número muito elevado. É muito elevado. Eu acho... Muito elevado. O que você atribui isso? São os esquemas do WhatsApp, eles estão vivendo a base de fake news. Como que você compreende esses 30% com 54 mil mortos? Como se 30% continuam apoiando o presidente? 57 mil mortos. 57 mil mortos, perdão. Chegando a quase 60 mil mortos em breve. É uma tragédia. Você tem ministro da saúde falando tudo o que ele fala. é muito difícil entender. Mas tem um Brasil profundo ali que não consegue identificar uma alternativa. Tem uma pesquisa, se acabar lá, eu vou te mandar, da Esther Solano, que é uma pesquisa que eu tenho muito respeito. Sim, adoro. Ela é ótima. E ela fez uma pesquisa agora com os eleitores de Bolsonaro, ou seja, dentro desses 30% das classes C e D. agora. Porque é uma pesquisa extraordinária. Quem está assistindo a gente um dia eu podia dar uma pesquisada também. Essa pesquisa da Esther Solano eu li. Ela está falando de um setor bem popular no Brasil. E ela divide em três categorias. São os fiéis, aqueles que vão seguir com o Bolsonaro até o fim, são os críticos e os arrependidos. Então, não são todos iguais. Mas que essa é a primeira conclusão. Não são todos iguais. Os fiéis são diferentes e os arrependidos. Mesmo que se a eleição fosse hoje, todos eles pudessem votar novamente se fosse nada. Eles não votam pela mesma razão. Então, a gente precisa conseguir construir diálogo não com os fiéis, que não vai ser possível, mas com os arrependidos e com os críticos. Porque, por exemplo, o tema da segurança pública é um tema que eles não concordam muito com o Bolsonaro e o Bolsonaro fala. Mas o Bolsonaro não é o único que fala de segurança pública. O Bolsonaro é o único que dialoga no meio do que ele sente. E as fiéis não falam de segurança pública. Eu falei isso com Haddad no segundo turno. Eu falei, tem que falar de segurança pública. A gente sempre fala de segurança pública. A gente sempre falou de educação, a gente sempre falou de saúde, a gente fala bem, vamos continuar. A gente tem que falar de segurança. Qual é a nossa proposta? Como é que a gente vai fazer a redução de violência? O que a gente está propondo para reduzir a violência? O Bolsonaro está propondo um fuzil para todo mundo e todo mundo de arma para todo mundo. E a população não quer. 77% é contra isso. Mas ele é o único que fala desse assunto. O cara mesmo que sem concordar com ele ele fala nele. Isso é uma coisa que aparece na textura da história falando e que é importante. Eu acho que a esquerda passa um tempo danado falando de fascismo. Eu não tenho menor dúvida que o Bolsonaro é fascista. Mas uma parte gigantesca da nossa população não sabe o que é isso. Você sabe que tem um documentário sobre o Bannon que é muito interessante que é dirigido pelo Errol Morris que chama American Dharma. E tem um momento que o Bannon fala assim quando eu vi que a Hillary estava chamando o Trump de fascista e atacando ele por esse viés fascista, machista eu vi que a gente tinha ganho a eleição. A gente estava falando de economia e eles estavam falando de fascismo de guerra cultural de questões identitárias. É isso. É isso. É isso. Exatamente. A gente precisa falar eu passei de uma live com o Ciro com o Jacques Wagner com outras pessoas eu falei tem três coisas que a gente tem que falar. Esqueça-se. Eu acho mas eu não estou discutindo se o Bolsonaro é fascista ou não é essa. A dúvida eu não tenho. A minha questão é pedagógica só. eu acho que tem três a gente não fala de família por que a gente não pode falar de família? Por que só a direita fala de família? Eu adoro eu adoro a minha família por que eu não posso falar de família? Você agora está presente nos seus filmes é linda da emoção que você fala da sua família por que falar de família é reacionado? Exatamente. Reacionado é afetivo. É. Que bom ouve você falando isso concordo plenamente. Eu estou falando de família para quem fala sempre da sua família porque a sua família fez você é você é a sua história. Não, porque então fica um abismo um abismo que foi se criando nos últimos anos entre a esquerda e o trabalhador. A esquerda vai falando uma linguagem cada vez mais elitista e o trabalhador vai ficando à mercê do populismo radical de direita. que fala a língua deles a esquerda fica falando de coisas importantes mas que talvez só possam vir a ser discutidas amplamente daqui a muitos anos assim daqui a pelo menos assim a gente precisa achar um ponto pontos em comum né que são eles Exatamente. Você sabe Petra assim o Bolsonaro a extrema direita eu estou falando do Bolsonaro mas não é só ele né aliás eu acho que o nosso problema hoje talvez não comece e termine com o Bolsonaro pode ser maior inclusive mas tem nele a figura que a gente tem que atacar o Bolsonaro ele fala de dois sentimentos muito fortes né medo e raiva medo e ódio medo porque são muito imediatos são sentimentos fortes e são sentimentos imediatos e a esquerda fala de esperança que é um sentimento lindo mas não é imediato não é imediato o problema o problema é que a esquerda parou de falar de esperança também a esquerda acho que o declínio da esquerda bem porque ela parou de falar de sonhos parou de falar de esperança e passou a falar de um pragmatismo que não mobiliza não mobiliza nenhum chacra enfim nenhum exatamente eu acho legal falar de eu acho importante falar de sonho mas se você falar como você vai construir né se você torná-lo alcançável porque senão são termos que não dizem nada hoje você tem que falar de família você tem que falar de emprego você tem que falar de segurança né no caso segurança a segurança hoje não estou falando só de polícia estou falando de segurança da vida saúde segurança moradia os direitos né mas falar de segurança no caso agora a coisa mais segura é você ter saúde mas segurança nesse sentido falar de segurança falar de emprego né e falar de família são três coisas que eu acho que se a gente consegue toda vez que a gente for falar de fascismo se a gente para lembra que ninguém entende o que é isso e falar de família falar de emprego falar de saúde falar de segurança você já você está falando da vida que o cara está vivendo no dia a dia né o cara está preocupado o cara está é isso o cara está enterrando alguém está perdendo emprego não tem comida para depois de amanhã e pô o cara está falando de fascismo que porra de fascismo o que é isso assim eu não sei que merda é essa não me interessa eu estou sendo empregado eu não tenho dinheiro para comprar carne meu irmão morreu meu tio morreu minha mãe está doente não tem leito porra olha o que está acontecendo é isso exatamente a gente fica falando numa bolha numa bolha numa bolha numa bolha acho que esse é um problema grande e aí a gente precisa fazer isso com um pouco mais de pedagogia e de harmonia são duas coisas importantes que eu acho que eu chego pedagogia e harmonia eu lembro muito do momento das diretas eu acho que a gente precisava recuperar um pouco porque como eu acho que a gente está vivendo uma ditadura uma ditadura eleita mas é uma ditadura o governo Bolsonaro não é um governo democrático é um governo ditatorial eleito mas é um governo ditatorial é um governo que censura é um governo que manda as normas de calar a boca é um governo que ameaça fechar Congresso então nós vivemos uma ditadura eleita essa é uma questão colocada hoje a gente precisa acenar para derrotar uma ditadura nós já fizemos isso uma vez não dá para olhar um pouquinho para trás não dá para aprender com a história da gente a direta já foi um movimento amplo que entendeu que a direta derrotava a ditadura naquele momento unificou todo mundo colocou gente na rua isso a gente precisa rescatar agora a gente está sepando a ficar cada um culpando quem é um líder que vai derrotar um outro líder ou e quem é culpado pelo golpe do passado enfim com esse eu não falo porque ele golpeou a Dilma então a gente vai ficar preso eternamente nesse dia da marmota porque a gente não vai se aliar com quem golpeou no passado e não vai evitar a calamidade contínua do futuro né é o problema é que a gente tem uma esquerda invertida também né que tem uma que é isso que está procurando hoje os setores da esquerda estão muito mais preocupados em saber quem é o líder que vai correr na frente para derrotar Bolsonaro do que qual é a capacidade que a gente tem de fazer um projeto porque se a gente faz um projeto se a gente consegue fazer um projeto os líderes cabem nesse projeto e esse projeto faz o seguinte olha a gente consegue melhorar o SUS porque agora é a hora de falar no SUS porque foi um SUS que salvou a vida das pessoas a gente sempre falou mas ninguém nunca quis ouvir porque eu recebi isso para o público é isso agora é a hora tá vendo o SUS salvou a sua vida não os profissionais de saúde salvaram a sua vida nós podemos melhorar o SUS dessa maneira isso aqui é o que a gente está defendendo o Bolsonaro defendia outra coisa né nós defendemos emprego hoje ele assinou lá mais dois meses na renda básica mas ele não está dizendo quanto vai pagar eles estão fazendo uma propaganda hoje eles não estão dizendo quanto eles vão pagar a gente quer manter os 600 vamos botar isso no papel e vamos botar ele queria pagar 200 reais o pobre a gente queria pagar 200 reais nós aqui no congresso é que levamos para 600 né 500 depois eles botaram 600 então assim qual é o projeto da gente para que a gente possa defender juntos acho que esse é o grande problema que a esquerda tem hoje e é isso enquanto a gente não tiver maturidade não tiver harmonia para construir um projeto junto vai ficar essa briga para saber quem vai derrotar o Bolsonaro eu acho isso muito arriscado muito arriscado porque eu acho que o Bolsonaro não está morto o Bolsonaro com 30% ele chega na eleição com chance ele vai ter a máquina essa coisa dos fake news é muito sério é muito sério você é uma fábrica de uma não tem mais verdade né tem mais verdade isso você não você não tem mais lugar da verdade e aí tem mas agora o Bolsonaro tem estratégia né quem acha que ele é tosco e por isso ele não tem estratégia como é tipo o Bolsonaro tem estratégia a ideia de que a terra é plana mas se você chega ao ponto de debater essa terra é plana qualquer outra coisa pode não ser verdade sim é muito interessante ver como isso vem de uma estratégia do Macart né assim nos Estados Unidos como o macartismo conseguiu fazer a caça às bruxas aos comunistas e depois teve um momento que os republicanos nos anos 70 começaram a perceber que se eles não continuar não adotassem uma outra estratégia eles iam começar nunca mais ganhar a eleição porque tinha cada vez mais negros mulheres latinos que eram democratas se votavam democratas é uma população crescente e progressivamente eles iam perder o eleitorado uma coisa similar acontece com o PSDB aconteceu com o PSDB aqui foi percebendo que ia perdendo o eleitorado definitivamente e aí lá eles resolvem resgatar o macartismo e alguma das coisas do macartismo tipo de associar os democratas a comunistas e passam a fazer um ataque muito mais agressivo um ataque antidemocrático aos democratas porque eles passam a perceber que pelo viés democrático eles não iam mais ganhar a eleição e isso isso resulta no Trump e isso resulta no impeachment da Dilma que resulta no Bolsonaro aqui além desses think tanks que ainda não foram muito estudados de como eles influenciaram o que aconteceu aqui o think tank dos irmãos Koch dos Murther que são grandes bilionários que dependem da indústria do petróleo de outras indústrias que são contra o Estado e que vão elaborando essa forma de destruir o Estado que é através desse pensamento terraplanista que você discorre isso é muito bem pensado na verdade isso vem de muito investimento em think tanks com bilhões e bilhões isso é pensado não é só no Brasil muito importante a sua eu li você deve ter lido o livro do Manuel Castel chamado Ruptura que fala sobre a eleição do Trump que é muito interessante como é que ele inverte e se otimiza na verdade uma pauta identitária identitária dos brancos dessa classe média falando de emprego é contra a pauta identitária e que o quanto na verdade a chamada esquerda cai muito facilmente nas armadilhas há um prazer enorme de chamar de um cenário de fascista eu entendo esse prazer só não tem eficácia então esse documentário do Ben ou um outro do Ben também começa com ele falando assim te chamam de fascista te chamam de racista te chamam de xenófobo use isso como uma medalha de honra é isso porque de alguma maneira ele vai dialogar com o sentimento que está no povo que não quer ser oprimido por certas bandeiras e todo mundo sabe que nas nossas famílias tem isso como não pode se tratar de banir das famílias ou rotular e criar rupturas eles não vão na ruptura eles vão agregando e outra coisa muito interessante que o Ben não fala é que ele ele fala assim você estava claro está claro que está vindo uma revolução a gente fez isso para que não viesse uma revolução para evitar essa revolução porque está claro imagino desde os Occupy Wall Street estava claro que tinha uma insurgência rolando então é um pouco tipo vou fazer o golpe antes que façam a revolução e vou chamar de revolução e vou chamar de revolução então é também entender que a potência da revolução está aí senão não vinha esse contra-golpe porque ele deixa a gente se sentindo tão como se diz sem potência tão fragilizado tão impotente tão imobilizado mas na verdade ele é uma contra-reação a uma potência então a potência existe ela está lá isso é muito importante por isso que eu estou dizendo para todo mundo que o governo Bolsonaro não é um governo conservador ele é um governo reacionário ele não quer manter ele não quer conservar ele quer retroxer por isso que ele fala da ditadura por isso que ele fala do Ustra por isso que ele o Bolsonaro ele é um serial killer constitucional ele mata um artigo da constituição todos os dias então ele vai ali matando para ele derrotar a constituição é muito importante porque ele é é isso assim por que você ataca a agenda LGBT porque tem conquistas demais que foram dadas ou foram conquistadas tem direito demais conquistados por esse setor então ele vai e aí é uma agenda interessante ver que você casa a agenda do autoritarismo com a agenda do estado mínimo exatamente um ponto de novidade também porque a agenda do autoritarismo e a agenda do estado mínimo não necessariamente sempre andaram juntas tem muito autoritarismo que não é de estado mínimo ao longo da nossa história mas agora essa agenda do autoritarismo é uma agenda do estado mínimo por quê? porque elas são calcadas na redução dos direitos elas são calcadas na redução dos direitos e é onde poderia vir essa tal revolução que é por onde caminhava esse ímpeto mais insurgente e mais questionador então o problema é que essa pandemia pode ter mudado no curso da história essa pandemia pode ter porque não tem como ter estado mínimo em pós-guerra não porque não tem como ter estado mínimo em pós-guerra então isso é um dilema no mundo era era muito difícil calcular o que aconteceria com a eleição norte-americana era difícil uma derrota do Trump hoje não é tão difícil não dá para saber o que vai acontecer mas hoje imaginar uma derrota do Trump é bem possível e uma das coisas que derrota o Trump é uma crise provocada pela ideia do estado mínimo ele não tem como agora dizer que não é o que não é o Paulo Guedes vai virar agora uma Mariana Conceição Tavares não não tem como então você você tem um nó que a história deu nesses casos é isso e aí ele precisa enfrentar a pandemia precisa dizer que não existe que é uma gripezinha só que a realidade é devastadora devastadora na vida das pessoas e devastadora naquilo que ele pegou o problema é que a gente está fazendo um preço muito alto para isso a gente não pode esperar uma coisa que eu não entendo é como não tenta fazer uma onda da sociedade civil para cobrar um lockdown dos governadores por que por que que a gente não está cobrando um lockdown mais severo dos governadores eu acho que tem vários problemas primeiro que os governadores ficam muito na mão do presidente governadores e prefeitos eles não podem emitir moedas eu conversei com alguns governadores que são sérios que são corretos e eles falaram o seguinte eu estou muito preocupado já que há dois meses eu não tenho dinheiro para pagar médico eu não tenho dinheiro daqui a dois meses o Bolsonaro não ajuda o Bolsonaro criou uma guerra com os governadores o Bolsonaro não chama os governadores para a gente passar junto por isso então daqui a dois meses eu não pago médico se eu não pagar médico o que eu vou fazer eu tenho um lado aí que é terrível eu estou falando de gente cega não estou falando de picareta não estou falando do prefeito do Rio de Janeiro que é uma biruta de aeroporto não estou falando dessa tipo de coisa estou falando de gente cega que fala olha eu estou tendo que abrir uma coisa ou outra aqui para conseguir recurso para eu poder pagar médico para estar enfermado para eu tentar comprar respirador para eu enfim não tem um problema e aí abre e aumenta o número de mortes e fecha de novo o mês de julho vai ser um mês terrível os números estão me mostrando e aí você tem um governo federal que quer de qualquer maneira jogar a responsabilidade das mortes para prever para o governador em alguma medida ele consegue a última pesquisa colocou o prefeito do governador muito mal avaliado dentro da pandemia pela primeira vez por quê? porque começa a cair neles a responsabilidade da falta de emprego e da crise da saúde o Bolsonaro vai com a saúde que ele quer é dividir o problema com todo mundo no lugar de solucionar o problema para salvar vidas ele divide o problema pensando só nele ou numa política então é um desastre é um desastre anunciado a gente tinha tudo para ter conseguido prevenir deixa eu te fazer uma pergunta porque daqui a pouco está explodindo a gente ficou falando aqui está quase uma hora falando e você você acabou agora de dar um prêmio você acabou de fazer um filme o Brasil inteiro ficou emocionado torceu muito gostou e dialogou com sentimentos mais profundos eu assisti algumas vezes e cada vez eu senti uma coisa diferente um angústia diferente e fala dos seus projetos o que você está pensando o que você vai fazer como é que você está como é que está a tua vida para frente bom a gente está filmando né eu estou fazendo um projeto chamado de distopia em que a gente está filmando a crise da saúde política é à medida que que a gente que vai avançando esse apocalipse então estamos registrando esse momento a crise da saúde política a crise da saúde em paralelo a crise política enfim a pandemia a gente está filmando em São Paulo um pouco no Rio e principalmente nos dois a gente filmou um pouco em Manaus também é muito profundo né porque enfim tem tem um debate do isolamento mas tem um debate também da angústia do isolamento tem um debate da questão mental tem um debate não é simples o que a gente está vivendo não é simples não debaixo da crise econômica que gera uma percubação social uma angústia coletiva muito profunda né e no meio disso tudo uma formação de milícia política que eu ia falar isso num comentário seu por tempo isso é o que mais me preocupa o que mais me preocupa isso você tem hoje o Bolsonaro estimulando milícias políticas Bolsonaro estimulando conflitos urbanos né ou seja a divergência política é um campo de ódio é um campo de enfrentamento é um campo bélico ou seja a divergência política não é um campo da ideia não é um campo de disputa de projeto a divergência política é um campo de destruição do inimigo e isso é preço que a democracia paga muito alto muito alto é o que a gente termina agora às oito sim daqui a pouco oito e cinco tá uma coisa que eu queria perguntar assim nessa campanha dele de armar a população qual é a intenção é justamente isso que você tá falando assim ou é pra fortalecer as milícias que ele enfim tem essa proximidade qual é a intenção por trás de armar a população ou é porque ele é pago por essas empresas armamentícias tem tudo tem tudo isso misturado né tem o lobby das empresas no qual ele é muito sensível porque tem gente muito próxima a ele no governo dele tem sem dúvida alguma a ideia de que imagina um presidente da pandemia não tá discutindo compra de respirador e tá discutindo a possibilidade das pessoas comprarem fuzil automático e não ter controle sobre munição é isso que tá acontecendo no Brasil e compraram 46 mil né no último ano acho que foi um recorde é um escândalo é um escândalo sim e eu chamo sempre atenção para todas as munições porque ninguém se toca disso e isso é muito grave assim o Bolsonaro tirou o controle das munições antes as munições vendidas para a segurança pública eram marcadas por isso que a gente descobriu quem matou a juíza Patrícia Sioana o Bolsonaro acabou com isso as munições não são mais marcadas então isso vai dificultar muito o esclarecimento de homicídios porque através das periças que eram feitas em munições isso não se consegue mais fazer no Brasil a taxa de homicídio no Brasil que já era só de 4% vai diminuir por causa do governo Bolsonaro e a gente não fala é raro falar sobre isso então o que Bolsonaro quer por um lado agrada uma economia de atiradores colecionadores produtores de armas é um meio que economicamente interessa Bolsonaro politicamente interessa por outro ele quer arrumar milícias políticas as milícias em si vão ser beneficiadas pelo crime sempre quanto mais arma circulando quanto mais descontrole de munição melhor para o crime organizado tanto milícia quanto tráfico vão se beneficiar disso mas ele vai fazer algo pior que é a ideia de armar uma sociedade que vai ter conflito político nós vamos ter conflito político com gente armada na rua então isso é muito grave isso leva ao Brasil um nível de instabilidade de medo que o discurso de quem fala do medo não confesse o que o autoritário quer? o que o governo autoritário quer? que nós tenhamos um povo com medo um povo com medo escuta mais quem grita escuta mais o autoritário então armar a sociedade é um projeto político no Bolsonaro muito grave muito grave muito grave para mim é um dos pontos da ditadura que a gente está vivendo sim olha acabei de receber aqui 1.200 pessoas mortas nas últimas 24 horas isso está sendo todo dia pois é é essa é essa tragédia que a gente está enfrentando Petra está batendo aqui deixa eu ver 8 e 2 olha que prazer te ver aqui muito muito obrigado uma honra imensa e eu quero te acompanhar mais quero saber mais de perto como é que está essa filmagem porque sempre que você está filmando vem coisa boa obrigado parabéns saudade de você passar aí obrigada por tudo que você tem feito você também obrigado e parabéns pelos prêmios por tudo pela sua vida pela sua carreira um beijo obrigado a quem ficou assistindo beijo na Antônia um beijo tchau